Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à TV do Povo. Acabamos de receber a informação que a tocha olímpica já está saindo num comboio de carros vindo do NAC para a cidade coronel Fabriciana. Agora são 10 horas 37 minutos desta manhã de dia 12 de maio, quinta-feira. Todo o foco da mídia está até nós mesmos voltado para a cassação da presidenta Dilma Rousseff e que neste exato momento ela vai fazer um pronunciamento. Mas nós não podemos deixar de falar de notícias boas. A tocha olímpica, apesar do custo ser alto para cada cidade, como em Patinga, ela não vai receber a tocha olímpica mais só na BR-381. E por falar em BR-381, eu quero convidar você a comigo, nós vamos encontrar com a tocha olímpica se der tudo certo, se não houver nenhum atraso de nossa parte ou adiantamento do comboio da tocha olímpica, vamos encontrar com ela na entrada de Patinga, lá próximo ao supermercado Marte Minas, ou atacadista Marte Minas. Então vem comigo, porque aqui a gente tem muito mais notícias boas. Acesse o nosso site www.atvdopovo.wmx.net.br ou simplesmente digite no Google, Yahoo, ATV do Povo. Tudo junto, ATV do Povo, tudo junto e misturado, mas não embolado, sem espaço, incluindo a letra A, antes de tudo, ATV do Povo, como se fosse uma única palavra. Digite tudo isso e você vai ver todas as matérias que encontrar em todas as, pelo menos as cinco páginas, eu faço o acompanhamento, todas as cinco primeiras páginas da pesquisa do Google, são da ATV do Povo. Vamos embora comigo? Menos blá 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 agora, vamos encontrar com a tocha olímpica, eu vou trocar de camisa agora de uma vez, vamos tirar e vestir uma roupa adequada para receber a tocha olímpica, a ATV do Povo, a gente se encontra aqui. Já troquei de roupa, já estamos já arrumados, olha, com a camisa da ATV do Povo, crachá, tudo pronto. Estamos indo agora para encontrar com o revezamento. Antes, vamos pegar o comboio, segundo informações, o comboio são de carros brancos, que vão passar agora, pouco, na BR-31 do pé do Lumar de Minas para cá. Então, no oferecimento da gravadora Audio Max, você quiser, sonha ser um cantor, ou uma cantora, ou dupla sertaneja, ou cantor de funk, ou seja o que for, a gravadora Audio Max, na promoção de reinauguração, porque ela era apenas um estúdio de gravação de comerciais para a Rádio São Volante, agora é uma gravadora para gravar músicos. No oferecimento dela, então, dez músicas com videoclipe por apenas R$ 2 mil. Também, como videoclipe da Música de Trabalho, ou cinco músicas por R$ 1.500, mais o videoclipe da Música de Trabalho, e a promoção também, quem tinha uma única música, mais o videoclipe por apenas R$ 800. Gravador Audio Max, mais informações, estúdio.audiomax.com.br e locutores.com.br barra audiomax, M-A-X, audiomax. Bom, vamos então para a Tocha Olímpica? Vem comigo, a TV do Povo. A gente se encontra aqui, estamos no Barra Esperança, e vamos embora para lá, aqui em frente a Ló de Experimentos, o Meus Otis e tudo mais. Você vendo imagens da torre de telefonia e celulares do Caravelas, estamos nos aproximando do bairro Cidade Nobre. Vamos lá, vamos continuar nosso trajeto até a Tocha Olímpica. aqui do McDonald's Cidade Nobre, caminhando já para a ponte que liga o bairro Cidade Nobre ao bairro Iguaçu. Chegando agora à Avenida Brasil, no bairro Iguaçu, em frente à Harmonize, o posto de gasolinas AP Magalhães, e aqui à direita fica a Ecoferme, e lá atrás a Cipalã. E lá ao fundo, com a fumaça, pelo menos a Oziminas está trabalhando hoje a todo vapor. Normalmente a coisa está tão feia, mas com a cassação provisória da Presidenta Dilma, até que enfim a Oziminas está com o alto forno ligado.